Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge As coisas têm que ser vistas com a distância certa Tenho um comprador à espera das peças e estou a falhar por tua causa Me daste ideias, foi? Não, não Só que os tipos atrasaram-se na fábrica do meu pai Mais duas semanas valem cerca de 40 mil euros Eu não tenho esse tempo E tu também não Mãe, eu fiquei com pena que o Ricardo não estivesse vindo Eu tenho saudades dele Tu não me disseste para vir? Isso, deixei-lhe uma mensagem, mas ele não atende as chamadas Mas podemos tentar combinar alguma coisa com o Ricardo Mas o meu irmão não quer falar connosco agora Mas porquê que vocês insistem? Desculpem, o Ricardo escolheu afastar-se de nós Pois escolheu Mas não vamos vir às costas, pai O vosso irmão teve todas as oportunidades possíveis Muita sorte tem ele a não estar preso Por nos terem tentado assaltar a fábrica Já viram as notícias? Saiu uma reportagem sobre a igreja de Braga Dizem que o judiciário é ter pistas para encontrar os assaltantes Já tinha visto? E então? Há hipótese da bófia chegar até nós? Tu já despachaste as cenas roubadas Isso agora é material quente Quando tu estás aí a tremer com em várias verdes A Filipe está a tratar de isso Mas a Filipe, essa miúda não é boa da cara Ela mostrou do que é capaz de não saltar a quinta de Santarém Confia! Aquele carro E o mais de 90 mil euros 90 mil euros Deixa-me teres de resolver isto, por favor Deixa-me teres de resolver isto Sim, mas resolver Só me explico Porque tu vais pagar tudo Cêntimo por cento O meu primo não fez nada Ele disse que eu sabia de nada Caramba! Ele não sabia que estava no mal do carro! Muita-me a dívida E vai pagá-la Eu só espero que o vosso irmão não esteja metido em nada de grave Olha, tu de lá não queremos de o prender, mãe E se ele estiver metido em alguma coisa grave Tenho mesmo de o prender Ai sério, tu às vezes estes com o caderno Oh filho, mas estavas à espera que a mãe fizesse o quê? Que diz que a mãe fechasse os olhos aos crimes de Ricardo Não é muita sorte que tem ele de não ter sido preso quando assaltou a fábrica Estás a fazer-lhe uma confusão qualquer, não estás Bárbara? Não houve provas quanto ao teu irmão O teu pai felizmente apanhou-o a tempo Ele não roubou nada Ou pagas a bem Ou pagas a mal Espera, espera, espera Eu tenho uma ideia Eu lembrei-me da minha prima Claro, ela faz trabalhos de restauro Peças de ar de saca Estás a gozar Ricardo O que é que a minha irmã tens a conta? Deixa o teu primo acabar Ela agora até está numa exposição naquele museu No Museu de História da Arte de Lisboa Não é Afonso? Mas o que é que isso te afirma? Estás-te a passar O que é que a minha irmã não está na lada do ruiz? O que é que a pessoa que te interessava aí? Agora facilita-nos o acesso à exposição É simples O Alfonso está completamente descontrolado Ou vocês já descobriram o que é que ele e o Ricardo não a fazer? Não Nós não sabemos do nosso filho de Ricardo há meses Eu só espero que ele esteja bem Não esteja a fazer nada de mal Pilar, se não estiver a fazer alguma coisa de mal Eu perclame a dele Nós fizemos tudo o que podíamos Não esqueças disso, vai? Tu sabes bem como eram as cenas lá em casa Depois do acidente da minha irmã nem se fala Tu querias o quê? Os meus pais deixaram-me dar dinheiro, Clara O que é que eu queria? Eu queria que tu não andasse a assaltar o que quer que seja, por exemplo Isso era uma boa É que tu não deixas desculpa nenhuma para isso Tu podes perfeitamente afastar-te disso Nós podemos falar com a tua mãe Não Não, 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 claro Eu estou demasiado enterrado nisto A minha mãe não pode fazer nada para me ajudar Eu vou acabar acusado e vou preso O Louvre queria conhecer a exposição E conhecer-te, Clara Aquele Cristo em Marfim deve ter avaliado em 10 mil euros Já batias parte da tua dívida É que nem penso Ricardo, leva o teu amigo daqui Saia senão eu chamo de segurança A dívida não se paga sozinha, Clara Eu vim de buffet Mas lembra-te Eu sei onde é que mora a tua família Onde é que o teu irmão estuda Onde é que tu trabalhas Temos acordo, Clara Temos tudo o acordo Tu quiseres, eu faço tudo o que tu quiseres Por favor, não me faças nada Por favor, eu estou-te a pedir Não faças nada É o meu irmão É o meu irmão Por favor Eu faço tudo o que tu quiseres Não faças tudo o que tu quiseres Afonso, este assalto vai acontecer e eu vou lá estar O Lou precisa de mim para entrar neste tema informático Não sei, então inventa uma desculpa qualquer Mas não apareças Veja lá, Alfonso Alargo Porquê? O que é que tu sabes? Eu não sei nada Tu e a Clara foram falar com a minha mãe Se ela sabe de alguma coisa Ela não vai descansar Enquanto não estiver atrás das grades O namorado da Clara É colega da tua mãe E ela vai pedir-lhe ajuda Ela é polícia Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Eu vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Que me fascina